Olha, um dos maiores problemas vividos nos dias de hoje, quando se fala em polícia civil, é a questão da violência doméstica, especialmente a violência contra a mulher. Mas a partir de agora, a mulher tem uma nova possibilidade de fazer denúncias, porque às vezes é difícil ela sair de casa para vir até a delegacia denunciar algum tipo de agressão. É difícil sair de casa e, por exemplo, vir aqui na DPCAMI, Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e o Idoso, no município de Cristium, onde estamos. Agora há pouco conversamos com o delegado Fernando Guzzi, hoje ele tem algumas ações a fazer, mas em uma outra oportunidade vai nos atender para aprofundar ainda mais esse assunto. Só que a informação é muito positiva. Já está disponível no site da Polícia Civil, pc.sc.gov.br, a Delegacia de Polícia Virtual da Mulher. Ali você vai poder fazer boletim de ocorrência falando a respeito de violência doméstica, as vítimas de violência contra a mulher. Você entra no site, você vai clicar no banner e à direita da tela fica esse banner, você clica e as vítimas de violência contra a mulher podem então registrar o boletim de ocorrência e entender tudo a respeito desse tema. O interessante é que não é só para registrar o boletim de ocorrência, né? Também tem a situação de entender mais a respeito desse crime que é tão falado hoje em dia. Esse é um fato, uma iniciativa da Polícia Civil, que vem por meio do projeto Polícia Civil Por Elas, da Delegacia de Proteção à Criança, à Adolescente, à Mulher e também ao Idoso. Os registros, eles são homologados e encaminhados virtualmente direto para as TPCAMs de todo o Estado. Então, você vai entrar no site, vai fazer a sua denúncia e, por exemplo, se você for aqui da região de Criciúma, já vai cair direto nessa delegacia. E aí o delegado já tem na mesa dele tudo certinho a denúncia para começar a averiguar a situação, agilizando esse processo e facilitando principalmente a denúncia pelas vítimas. Porque um grande problema que, de fato, os delegados encontram, o Polícia Civil encontra, às vezes, é de que a violência está acontecendo dentro de casa, mas a mulher não tem como denunciar. Então, dessa forma, não. Ela faz a denúncia e vem direto para a mesa do delegado aqui, para a DPCAM. No caso, vem para a DPCAM de Criciúma, se você for de Criciúma e região. Essa iniciativa da Polícia Civil, ela visa aumentar os serviços online de proteção à mulher. E deve continuar assim, mesmo após a pandemia, inclusive, ampliando ainda mais esse serviço. A intenção é que as mulheres possam fazer mais uso disso, facilitando essas denúncias. Ali também, como eu falei, tem uma aba onde as mulheres conhecem mais sobre o tema, entendem mais cada crime existente nessa área. Inclusive, até mesmo falando das penas e informações relevantes aí, a fim de como a mulher pode se proteger. É uma informação importante, é uma informação interessante. Em vez de a mulher vir até aqui, a DPCAM, ter que sair da sua casa. Às vezes, a violência está acontecendo lá e ela tem que vir aqui, pegar o carro, né? Tem que sair, vir aqui fazer o seu boletim, vir fazer uma denúncia. Ou até mesmo não tem como telefonar. Basta ter um acesso à internet, um computador ou até mesmo um celular nas mãos. E ela vai conseguir fazer essa denúncia. De fato, essa situação pode mudar vidas. Conversei com o delegado Fernando Guzzi, que está nas ruas, nesse momento, trabalhando na região. Não pôde nos atender, mas deixou muito claro que essa nova ferramenta vai ajudar e muito nessas situações de violência contra a mulher.